Fala, é tudo bem? Bem-vindo ao Gamer Coffee Break mais uma gameplay. Hoje a gente está trazendo aqui uma gameplay de Unrival. Se você é inscrito no canal, se você me acompanha, sabe que eu curto qualquer gênero, jogo de todos os tipos, futebol, plataforma, jogo de corrida, estratégia, FPS, enfim. Eu jogo qualquer tipo de game e esse é um jogo que você, se você gosta de explorar jogos em 2D, jogos que tem uma história forte, uma jogabilidade interessante e puzzles também, né? Eu acho que vale a pena você dar atenção a esse game. Unrival, cara, é um jogo que foi distribuído pela Electronic Arts, pela E-Games, e foi feito por um estúdio pequeno, né? Um estúdio, se não me engano, da Suécia. Um estúdio pequeno, uma equipe bem reduzida também, que desenvolveu o jogo. Cara, esse jogo é uma obra de arte, eu já comentei a respeito dele em um outro vídeo de... Quando saiu foi o lançamento dele, então eu falei mais detalhes e tal. Mas é um jogo de puzzles, pode ver que ele é bem fotorrealista, né? O mapa parece muito real, a qualidade gráfica é realmente espetacular, a trilha sonora também é muito boa. Por isso que eu digo que o game realmente é uma obra de arte. E vale a pena, cara, vale a pena você jogar, que você se conecta muito fácil com a história, né? Com o personagem, que é um bonequinho de lã, né? Enfim, cara, vale a pena. Assiste essa gameplay, eu vou deixar ela rolando aí, são 10 minutos mais ou menos de gameplay. Vale a pena você assistir. Se já se conecta, se curtir, é só você comprar e jogar, cara. Bacana, é isso aí. Bom, esquece, deixa seu like, comenta o que você achou do jogo, o que você acha, se você jogou. E te vejo no próximo Gamer Coffee Break. Não esquece não, hein? Se inscreve e nos vemos no próximo vídeo. E aproveitando que nós estamos em maio agora e tá tendo uma promoção dele. Então se você quiser aproveitar, corre lá, tem uma promoção bacana, com um ótimo desconto. E no próximo vídeo vai rolar aí mais um unboxing. Então se quer ver, fica ligado no unboxing do teclado semi-mecânico da Multilaser. Tá chegando aí. Um abraço. Tchau, tchau. 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 Tchau.